Fala pessoal, gostaria de mandar um abraço a todos e agradecer pelo apoio que vocês vêm me dando durante essas três temporadas e continuam me dando não só a minha, como a todos os brasileiros da liga, isso nos ajuda muito mostrando ao mundo que o basquete brasileiro tem muito salto. Legenda por Sônia Ruberti